Esse é o DJ Nego da Zeota, o mais diferenciado dos bairros Sempre que quiser me dar piranha, tu sabe é só cola na norte Seja ruim ano 12 do 5, eu tô de cantoneira fumando uma ponte Sem fofoque, sem cuchá, se atracar na pique e ponte Sem fofoque, sem cuchá, se atracar na pique e ponte Sem fofoque, sem cuchá, se atracar na pique e ponte Novinha safadinha, escuta essa parada Novinha safadinha, escuta essa parada Pipi no rabetão, joga bunda nos quebrada Vai, joga Itaca, vai Lipi no rabetão, joga bunda nos quebrada Joga 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 Joga, 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 joga Esse é o DJ Nego da Zota O mais diferenciado dos bailes Sempre que quiser me dar piranha Tu sabe é só colar na noite Seja ruim, ano 12 do 5 Eu tô de cantoneira fumando uma poste Sem fofoque, sem gutiá Se atracar na pique, pode Sem fofoque, sem gutiá Se atracar na pique, pode Se atracar na pique, pode Se atracar na pique, pode Novinha safadinha, escuta essa parada Novinha safadinha, escuta essa parada Pipi no rabitão, joga bunda nos quebrada Vai, joga Itaca, vai Joga, Itaca, vai Joga, Itaca, vai Joga, 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 joga